Já voltamos na edição do canal sem desta quarta-feira. O tempo urge, na minha época de futebol a gente falava assim, né? O tempo urge. Então rapidinho, já cumprimentando, que eu sei que aquele relógio passa rapidinho pra caramba. Recebemos hoje até uma homenagem, porque amanhã são cinquenta e três anos da nossa maravilha do Atlântico Sul, né? O nosso balneário que moriu. Então até uma homenagem pra cidade, enfim, população, comunidade. Hoje o nosso entrevistado é o prefeito Fabrício de Oliveira. Eu imagino o orgulho, sem dúvida alguma, né? Se puder participar do aniversário da nossa cidade agora como prefeito. Então rapidinho, pra não tomar muito o teu tempo, se eu dar tempo pra ti. Eu fiquei sabendo, por exemplo, agora que tu assinastes um, já pro esgoto do bairro dos municípios, é isso? É? Boa noite, boa noite. Primeiro boa noite, né? Boa noite, boa noite a todos. Vem a pressa, Ivan. Da rádio, da rádio menina, é um prazer poder tá aqui e passando já as informações, nós eu acabei de sair do gabinete agora e assinamos ali então a contratação da ligação do esgoto do bairro dos municípios. Tava faltando ali ainda. Sete quilômetros e meio. Tava faltando no Nova Esperança, nós fizemos. Vinte quilômetros Nova Esperança, está feito. Certo. semana que vem eu devo assinar o da Barra e do São Judas também. Então a partir daí nós estamos ligando, fazendo as ligações de esgotos que estão faltando na cidade e dessa forma contribuindo, né? Para a limpeza da praia, como também o nosso, vamos apresentar o projeto Tigrão na Fátima também na semana que vem. Sim. Sobre autorização para nós dragarmos e começarmos a limpeza do canal do Marambaia, que é outra obra muito importante. Sabe, sabe, me perdoa, mas sou obrigado a te interromper. Bom, então agora o bairro dos municípios, bacana, são sete quilômetros para o esgoto. Sete quilômetros e meio. Ontem o... Quatro milhões e oitocentos o contrato, assinamos agora para fazer. Assinou agora. O bairro São Judas e... Que legal. E a Barra vamos assinar semana que vem. E já fizemos os vinte quilômetros aí do bairro do Nova Esperança também, da ligação de desgoto. Bacana. Outra coisa, ontem o... Deixa eu mandar um abraço aqui o engenheiro Jaison Santos, que ontem ele me falou, fiz para fazer a pergunta para o Edson Crates, que esteve conosco, sobre o canal do Marambaia, o Rio Marambaia, o canal do Marambaia, enfim, isso também nós vamos começar já, né? Vamos começar já. Nós estamos apresentando, pedindo autorização da Fátima, eu estive na Fátima dias atrás, para que nós possamos fazer a limpeza, assim também como a ligação de esgoto do bairro da Laranjeiras, que existe lá um TAC junto com a Bontur, né? Que nós vamos levar até a estação de tratamento Nova Esperança, que vai ser tratado lá, mas também não vai mais sair esse esgoto na praia. O importante dizer, que ligando, ligando, saneando a parte do bairro dos municípios, o bairro da Barra e o São Judas, nós estamos preservando e melhorando o rio Camboriú. E o canal do Marambaia, que é um lugar de fato preocupante, que também polui a praia, nós vamos pegar autorização da Fátima, então, para começar o tratamento daquele rio. E só rapidamente, eu preciso falar isso, Tigrão, que nós já fiscalizamos oito mil residências no Se Ligue Certo, tá? É um programa, Se Ligue na Rede, é um programa da EMASA, aonde há um envolvimento das pessoas, na região norte da cidade, nós encontramos quase 50% nas residências de ligações irregulares, que isso cai no canal do Marambá e, por consequência, cai na nossa praia central. Perfeito, tem tanta gente aqui, ó, já mandando mensagem. Olha aqui, o... vamos voltar, vamos falar do asfalto, conseguiu já o asfalto quente, perfeito? O pessoal tem reclamado, que eu vejo nas redes sociais, não fica com a orelha quentinha, não, vermelhinha, não. Com a orelha, com a orelha, com a bocheça, com tudo. A bocheça é natural, né? Mas tá feinho, tá feinho, né? Tá demais, aqui ó. Repressão, ondulação. Eu quero dizer um negócio pra ti, de maneira muito sincera e transparente, tá? A cidade, ela está limpa, você pode passar que ela está limpa, a volta da ambiental, nós economizamos 500 mil reais mensais e hoje existe uma programação, a cidade tá limpa, as flores estão sendo plantadas nos canteiros, nas rótulas, enfim, agora, um grande problema é o asfalto e isso é sem dúvida. Verdade. E o que que nós estamos fazendo? Pra você entender, nós tivemos alguns problemas de licitação em relação a isso. Primeiro, foi questão da empresa. Aquela empresa em Nedônia, já declarasse. Em Nedônia, essa empresa foi Nedônia, né? Então, comprar asfalto numa empresa que burlou, né? Os crofts públicos, isso não poderia acontecer. Segundo, aí depois houve uma impugnação, né? Um recurso na licitação. Atrasou. E o asfalto, e agora, vai ser semana que vem, então vai ser aberto e se Deus quiser, logo nós podemos contratar o asfalto. Quer dizer, nós estamos atentos, estamos correndo com o tempo, mas às vezes a gente é surpreendido. Sim. Pela essa burocracia que ela não anda em consonância com a prioridade das pessoas, ela não anda, infelizmente ela não anda. E não é por inoperância ou ineficiência ou incompetência do poder público, é muitas vezes pela ineficiência, incompetência da nossa legislação que nos obriga, às vezes, a cumprir determinados prazos que esses prazos, infelizmente, como repito, não são prazos que a gente quer dar o ritmo nas coisas. Se quer ser mais rápido, não consegue. Não consegue. O asfalto, quero aqui falar todo morador que está nos ouvindo, nós sabemos do problema, sabemos da gravidade e o asfalto, nós compramos sete milhões de reais de asfalto, né? Sim. Nós vamos deixar as estradas, as ruas, avenidas, na manutenção em dia. Nós vamos tapar esses buracos, assim como elas estão limpas, os buracos serão tapados e serão consertados, né? Isso posso te dar toda a garantia. Então, creio que semana que vem, se não tivermos nenhum percalço aí desses processos estatórios, nós devemos aí poder começar a comprar esse asfalto aí, tá? Eu sei que se não é o homem de gabinete, que a gente acompanha até pelas redes sociais, a limpeza da cidade como prefeito, como cidadão, como prefeito, você acha que tá legal? Ela tá legal, ela tá melhorando a cada dia, né? O novo sistema que nós implementamos, ela está melhorando, a praia tá limpa, os bairros, né? Em exceção, alguns lugares que nós temos que melhorar, evidentemente, sempre tem o que melhorar, mas como um todo, a cidade tá mais limpa. Você pode passar nos lugares, você não vê mais aquela sujeira, você não vê mais, né? O mato crescendo, você vê o meio fio pintado, você vê as ruas em dia em relação a isso. Então, a volta da ambiental, ela foi, de fato, algo muito importante. Agora, o senhor acha vantajoso é comprar vagas em creche, vagas particulares? Veja, nós temos, quando eu assumi, tinha uma demanda de mil, quase mil e duzentas crianças, né? Espera na vaga. Nós não temos como investir e construir creche agora. Nesse momento, nós não temos. Eu tô ainda trabalhando com o orçamento do governo passado, que foi deixado. Nós não temos como construir. Qual é a solução mais viável nesse momento? É adquirir através da rede particular. Sim. Nesse momento, pra poder amenizar esses pais que precisam deixar seus filhos. Então, lancei o edital. Já lançou, já o edital? Já lancei o edital, pra compra de 436 vagas. Como também, nós vamos entregar este ano algumas reformas e ampliações e nós vamos chegar ao total de 700 vagas a mais este ano entregue na rede pública. Próximos dias, a licitação será, então, aberta e aí as escolas particulares vão se habilitar, vão ser pagas pelo município. Sim. É vantajoso, prefeito? Olha, o custo que nós vamos pagar é cerca de R$ 1.250,00, aproximado por criança. Na rede pública, ela custa mais de R$ 1.350,00, R$ 1.380,00, sem computar o aspecto físico, que é a construção da escola, depreciação, manutenção, tudo isso. Então, mas como nós não temos o poder de investir neste momento, nós precisamos buscar uma alternativa. Essa alternativa é mais em conta e que vai amenizar o problema de falta de creche. Assim também, Tigrão, como o passo para que nós possamos adquirir do governo federal, quando eu estive lá em visita em Brasília e com o presidente da república, um dos temas foi também a questão da escola em tempo integral. Está andando bem lá no MEC, nós estamos acompanhando, o primeiro passo foi dado, a inscrição dos projetos, nós estamos com o diagnóstico em dia e eu estou muito esperançoso que o governo federal libere ainda esse ano a construção dessa escola que vai ser um grande adianto para a cidade, escola de tempo integral. Assim também como semana que vem eu estarei visitando a Google para trazer algumas soluções, inovações tecnológicas, eu tenho uma audiência com eles lá e depois eles vêm a Balneário Camboriú para ver os serviços que eles podem prestar, seja na área da educação, na área da tecnologia e de programas que podem ajudar o desenvolvimento escolar das nossas crianças. Olha aqui, já tem gente aqui, deixa eu ver aqui, já vamos falar aqui já para atender até um teleovinte, aqui. Estacionamento rotativo, prefeito. Estacionamento rotativo, ele foi encaminhado ao Tribunal de Contas. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, ele tem que dar o seu parecer porque é uma concessão. Já está pronto o edital, certo? Sim. O foi submetido ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas dá, então faz uma vistoria no edital e nós licitamos. Então já está tudo pronto para ser licitado. O estacionamento rotativo moderno, parquímetros com sistema, com vagas, com sensores, que isso é importante, que dê ao nosso condutor a comodidade de usar ou pelo parquímetro ou pelo sistema e o pagamento facilitado, mas que possa, obviamente, essas vagas sejam de fato rotativas que não são hoje. Para que nós pudéssemos fazer. Precisa, verdade. Para que nós pudéssemos fazer um edital bem feito, um projeto bem feito, isso é demorado, que tem que ter um estudo complexo, né? Sim, sim, sim. Para que nós não caíssemos no mesmo erro que aconteceu no passado. Depende de fazer uma concessão, essa concessão dá errado, você tem que remover o serviço e o serviço ficar nesse vácuo que está hoje. Então, com muita responsabilidade, está pronto, também vai ter parquímetro. Vai ter parquímetro, também parquímetro. É importante. Olha, Itajaí, eu acho que isso é legal. Então tem que fazer com carinho devagarinho, né? Eu estou fazendo um, já estou indo todo mundo aqui, prefeito. Boa noite, fala para o prefeito, Fabrício, melhorar a rua Biguassu, fazer a rua ser mão única também, porque está um caos a rua Biguassu. Luiz, meu xará, está pedindo aqui para o senhor já notar. Está sendo feito um estudo por ali. Sim. É, a rua Biguassu, ela dá, ela dá acesso a. Leopoldo Leite, Camboriú. Avenida Santa Catarina. Avenida Santa Catarina. E essa, e essa avenida é um ponto de acesso. Perfeito. E precisa ser de fato. Você vê aqui, ó, abraços, olha aqui, teleovinte aqui, ó. Abraços ao Tigrão e ao Fabrício, do amigo e deputado Maurício Scudilar. Parabéns ao Maurício, grande abraço. Maurício é um grande. Semana que vem vai estar conosco. É uma pessoa que ajuda muito o Balneário Camboriú. Outra coisa, é, outro ouvinte aqui, a questão do lixão do Nova Esperança, atrás da Santur. Tem um lixão lá, perfeito? Diz que está cada dia maior, já vamos chamar atenção para o Tatá dar uma olhadinha nisso aqui, né? Com certeza. Tá certo? Lá. Agora, ainda sobre trabalho, enfim, 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 outra coisa. Ah, ó, estacionamento, urgência no estacionamento rotativo, por favor, comércio clama. O Roberto, o Rodolfo está falando aqui. Então já para falar, Roberto, que o senhor está na, esperando o estudo. Já, já foi encaminhado ao Tribunal de Contas para que nós possamos autorizar a licitação. Ele autorizando, nós licitamos de maneira imediata. Bacana. Outra coisa, esse aqui é outro assunto. Hospital, prefeito? O hospital está tramitando na Câmara de Vereadores uma autorização que vai nos permitir a fazer uma gestão integrada, né? O que é essa gestão integrada? Tem o hospital, tem o PA da Barra e tem também a UPA aqui do Bairro das Nações, que nós precisamos abrir. Não foi provisionado o orçamento para ela para este ano, mas nós vamos abrir esse ano e nós precisamos fazer também um investimento para poder abrir. Ela precisa de mais de um milhão de reais de investimento para poder abrir. É. Então, é mais de um milhão de reais de investimento. Sim, para poder abrir. Como também o PS do hospital Rúdica 12, que é improvisado. Qual é o grande problema do hospital? É a improvisação do PS que lá está, pronto atendimento, né? Aquele pronto-socorro ali junto. Então, como nós atendemos 60% do atendimento ele é externo e 40% é o atendimento da cidade, né? Nós sofremos com a qualidade muitas vezes do atendimento. Por isso, nós precisamos abrir aquele PS, que hoje ele está improvisado, há uma ala nova, que ela será aberta e nós estamos colocando tudo dentro de um novo modelo de gestão que nos próximos dias, só vindo a autorização legislativa, que já está tramitando lá, vindo essa autorização legislativa. Então, nós vamos aí propor à cidade um novo modelo de gestão que melhore muito o atendimento, que abra a UPA do bairro das nações e que melhore muito o atendimento do PA da Barra, né? Perfeito. E daí, depois disso, também é... conversar uma conversa aberta e franca até quando que nós vamos atender a região e puxar a região sozinho. Porque o Marieta, a partir de primeiro de agosto, agora também vai restringir, tá? E aí o seguinte... É verdade. A qualidade no atendimento, ela está ligada inteiramente à questão financeira. Financeira. Você tem que colocar mais gente, você tem que humanizar, você tem que melhorar as condições, abrir a ala nova. Ora, se nós vamos absorver toda a região sem custo, é impossível. Nós já estamos com 4 milhões e meio ao mês. Sim. Com 60% externo e 40% só interno. Isso compromete o nosso posto de saúde, compromete a atenção básica e, por falar em nosso posto de saúde, nós fizemos o teste seletivo agora, né? Vai chegar mais médicos também no posto de saúde, que isso é importante dizer. Precisa, né? E vai melhorar também. A gente tem um problema, o médico pede afastamento, o médico pede demissão, ou ele pede licença, ou ele está de atestado e tudo isso fica sentindo o posto de saúde nos bairros. Então, nós estamos agora contratando mais médicos para isso também. Bacana. Vai ter uma central de veículos, tomar mais cuidado? Nós licitamos agora a central de insumos, onde nós vamos ter uma economia significativa na compra de produtos, remédios, tudo centralizado, com controle de estoque, que não tem hoje, com controle de entrada e de saída e a otimização daquilo que nós compramos, né? E os veículos, prefeito? Como também nós leiloamos agora mais de 50 veículos no leilão. Foi, noticei aqui. Veículos que não estavam quase que inservíveis, que pagasse PVA, pagasse seguro. Tinha motor aí, não, nesse veículo? É, tinha alguns aí, estava estranho, né? Bem estranho. E que faz um custo de manutenção e peça, peça exagerado. Então, nós vamos agora colocar tudo isso numa central, já achamos o lugar, identificamos. Bacana. Nos próximos dias, nós vamos anunciar então que será uma central. O prefeito, alguém precisa de veículo, o que que acontece? Ele pede para a central, a central atende e vai atender outro servidor. Bacana. Senão vira bagunça. Exatamente. Aí você tem o controle de gasolina, você tem o controle, você tem o controle e tem uma otimização do recurso. Essa é a gestão, né? Que tem que ser feita. A faixa de areia. A faixa de areia. Ajeitadinha na Atlântica, enfim, vai sair. Vamos engordar ou não? É, vamos, é reestruturar. Reestruturar. Eu quero usar essa palavra. É o que eu perco a palavra. É reestruturar. É. Por que reestruturar? Por que reestruturar? Porque tem dois momentos sobre isso, né? O primeiro deles é porque nós ainda não tivemos um evento. Ah. É. O último grande evento que teve do avanço da maré foi em novembro do ano passado, que aí encheu a avenida de areia, encheu a avenida de praia, né? A nossa sorte que ele não veio com a ressaca, que é com as ondas. Porque se essas ondas, se essas ondas, elas chegam principalmente lá na Barra Sul e alguns pontos na rua dois mil ali na frente, onde está o crítico, a situação, lá na Barra Sul não tem mais areia. Não. Pedaço, tá? Verdade. Então, se isso vem com onda e essa onda bate na calçada, destrói a calçada, destrói a avenida, aí sim a repercussão pra Balneário Camboriú é extremamente negativa. Eu tenho um, eu tenho um, a gente acompanha de dois mil e nove até aqui, o avanço da maré. Só pra você ter uma ideia, em dois mil e nove nós tínhamos uma distância do, 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 do deck da Barra Sul, até a arrebentação, de sessenta metros. Hoje não existe, em dois mil e dezessete, hoje, não existe mais essa distância nenhuma. Não tem mais a distância, né? Qual é a, qual é, nós vamos ficar sem areia, nós vamos ficar sem praia? Essa é, essa é uma discussão que tem que ser levada, né? E por outro, e por o segundo momento, que também é importante você proporcionar calçadas novas, quiosques novos, banheiro novo, né? Chuveiro decente, banheiro decente e um quiosque decente, que hoje não é. Então, precisa revitalizar a Atlântica, que é o nosso corredor econômico. Paralelo a isso, nós também já estamos com o projeto do, é, da fiação subterrânea. Sim, da Avenida Brasil, que nós vamos, através da Celeste, que eu tive a, a afirmação lá do presidente Celeste e do governador, que vai disponibilizar um recurso pra gente fazer isso, tá? O, Paulo, são os assuntos pertinentes, me veio assim na memória, que a gente não faz pauta, né? A gente se encontra, nós vamos puxando a assunto por assunto. Bora, deixa eu te, é, estás contente com a tua equipe de governo ou não? Ô, o Tigrão, eu não tô contente com a demora que as coisas acontecem, não tem como tá contente. Tá precisando, né? É, com a demora. Tô achando assim, tá meio, tá meio numa lindênciazinha. Por que que é demorado? O pessoal às vezes tá numa tirissa, desgraçado. Não, 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 a equipe tá envolvida, a equipe tá boa, a demora é, vou trazer de novo o calo, o asfalto, né? Você pensa que a nossa vontade, a vontade da equipe tá preparada pra colocar esse asfalto na rua. O problema é, é, muitas vezes, os entraves burocráticos, as decisões que ficam submetidas a esse tipo de entrave. Então, algumas coisas são lentas, outras coisas estão andando bem. Nós estamos aí... Nenhuma mudança, nada, no secretariado, nada, alguma coisa? Não, por enquanto... Porque eu joguei umas cartas aí, o cigano me jogou umas cartas uma hora aí, não sei. Vai assistir, quando tiver eu te aviso aí, você pode avisar o cigano. Quando tiver eu te aviso aí. Prefeito, Uber, fiscalização, o senhor já, já, já decretou? Uber é uma, né, disseram... Uma parte aqui, né? Disseram que o Fabrício é contra o Uber, é uma bobagem isso. É? É uma bobagem isso, o Uber é uma tendência, é algo que é, é o que é usado no país inteiro e Balneário Camboriú não pode ser diferente, né? Aham, aham. É, foi, 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 foi uma lei na Câmara de Vereadores, nós sancionamos a lei pra que isso seja o mais rápido possível regulamentado. Perfeito. Agora, ontem eu fiz a mesma pergunta pro Edson Kratz, já vamos fazer o intervalo, Marcelinho, a minha, já tá assim a minha produtora lá, e você sabe por que que as, essa eu não entendi, por que que as mulheres não sentem frio, Cléo? O que que é, Cléo? Porque elas vivem... Cobertas de razão. Cobertas de razão. Vocês estão bem, bem bonitinhas vocês, né? Então ela já tá assim no reloginho. Olha aqui, ó, estás feliz como prefeito? Tô, tô bastante, tô bastante. Se fosse bem rapidinho pra me responder. Eu tô bastante, claro. Se você perguntasse se eu tô satisfeito, não. Satisfeito, não? Não, eu tô, eu, eu, essa aí, essa insatisfação positiva, ela faz com que você, né, procure buscar ideias e a solução dos projetos mais rápido possível. Agora eu tô muito feliz, eu tô honrado, né, de ser prefeito numa cidade como Balneário Camboriú, uma cidade onde você vai em qualquer lugar, a gente é tratado diferente por morar aqui, uma cidade onde a gente mora, onde as pessoas querem passar as férias, elas vêm, passam as férias, ficam encantadas e voltam aqui pra morar e retornam aqui pra morar pra viver. É uma cidade fantástica e eu tô muito feliz de ser prefeito da cidade. Bacana. Amanhã, 53 anos. Amanhã, fazemos 53 anos. Eu não sei se o resto eu mandei um pro, eu me lembro que você, você quando era pequeno, eu não sei se tem essas fotos aí, Regis, né? Agradecer a Daniela Medeiros, inclusive, que mandou pra mim essas fotos. Tá aqui. Você apertava a mão desse cidadão sonhando de ser prefeito um dia. Eu não sei se o Regis recebeu lá. Tu recebeu, Regis, ou não? É a foto do senhor Haroldo Schultz. Tá lá, ó. Então, numa homenagem a todos os prefeitos, todos eles que já passaram, né? Os que nos deixaram e os que estão conosco, a gente faz uma homenagem. E eu e a Daniela. Obrigado, Daniela Medeiros. Todo lado, bonito, como sempre. Pra quem tá na tela, no canal 8 da TV Mocinha, esse é o senhor Haroldo Schultz, esse é o senhor Armando César Guislante, né? E no futuro... Você tá com uma cara de Cid Magal ali. Tu acha que eu tava com Cid Magal ali, é? Tu diz, é? Tá com jeito Cid Magal. A Cigana Rosa, Sandra Rosa Madalena. E tem uma foto que a Daniela Abusato, aliás, né? A chefe, né? Daniela Abusato também colocou aí, depois o Regis coloca pra mim. Isso é até pra lembrar, porque afinal de contas são 35 anos também de Balneário Camboriú. Ó, aí tá o senhor Haroldo hoje, né? Pra fazer uma homenagem a todos os prefeitos. Eu tive uma oportunidade de encontrar o senhor Haroldo no evento e eu contei a minha passagem. Quando eu vi morar em Balneário Camboriú, eu passava por frente da casa dele pra poder apertar a mão do prefeito da cidade. E hoje tu é prefeito. Eu queria apertar a mão do prefeito da cidade. E nem pensava em entrar na política, mas eu queria apertar a mão do prefeito. E o Haroldo, o senhor Haroldo, tem uma representação na minha vida importante, porque essa foi uma passagem logo quando eu vim morar em Balneário Camboriú. E aí tá o senhor Haroldo, então, uma homenagem especial a todos os prefeitos, os que nos deixaram, infelizmente, e aqueles que estão conosco ainda. E aí a minha época, quando eu ainda tava na Camboriú, que amanhã também faz 37 anos. E num futuro, nós vamos ter uma foto ali tua também, em homenagem ao prefeito. Nessa época eu ia te levar maçã lá pra você. É, lá na Camboriú te levava maçã pro tio. Meu pai tinha uma verdureira, eu levava maçã pra você lá na... Me diz uma coisa, o que você pode passar numa mensagem especial pros 53 anos da nossa cidade, prefeito? Olha, eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso turista, que vem visitar Balneário Camboriú, que prestigia a nossa cidade, fazer uma homenagem ao nosso morador, que acredita, que trabalha, que constrói, que deixa aqui a sua família, e que faz dessa cidade ser uma cidade hospitaleira, abençoada por Deus. ao empresário, seja ele de todos os níveis, de todos os setores, que também investem na nossa cidade, e acreditam e geram emprego, e que transformam essa cidade na cidade maravilhosa que é. A maravilha do Atlântico do Sul. Hoje era sete horas da manhã, eu estava passando pela Avenida Atlântica, até fiz um vídeo postando, e depois eu olhei o vídeo, e de fato é impressionante a beleza dessa cidade. Verdade. Nós temos uma cidade que ela tem um centro, o comércio mais adensado do país, que é a Avenida Brasil, nós temos os prédios mais altos do país, que aqui em Balneário Camboriú, ao mesmo tempo nós temos praias com características quase nativas, e por isso que nós estamos escrevendo três praias nossas na Praia Bandeira Azul, que é um selo de qualificação internacional. O mar, a mata, a mata atlântica. O mar, a mata, o cenário urbano, tudo isso preservado, envolvendo a comunidade. Então Balneário Camboriú é uma das poucas cidades no país que proporciona. Nós ganhamos esses dias aí o reconhecimento da revista Exame como a cidade mais segura do sul do país, como também a cidade mais valorizada em termos de aspecto de imobiliário, também do país. E outras conquistas a mais. Então, a todos que constroem, que fazem dessa cidade, com respeito, eu quero com muito respeito as outras cidades, mas essa é a melhor cidade que tem pra se viver nesse país. Sim, verdade. Com muito respeito, que fazem dessa cidade, Balneário o que é, ser o que é, Balneário Camboriú, eu deixo aqui, meu muito obrigado, meus parabéns, acima de tudo, o orgulho de poder, neste momento, estar como prefeito numa cidade como essa. Bacana. Quero agradecer mais uma vez Daniela... Medeiros. Daniela Medeiros, pelas fotos, né, do prefeito Haroldo Schultz, do prefeito Armando Guislante, e quero agradecer a Daniela Busato, né, poderosa, diga-se de passagem, da Aranjo, que eu não tinha essa foto, tá, tá, essa foto tá aí, Regis, ou não? Ela mandou uma foto, acho que eu não mandei pro Regis, uma foto minha, eu tava olhando aqui, depois nós vamos botar essa foto na tela, obrigado Daniela, obrigado Dani, eu não tinha essa foto, né, ah, tá aí, ó lá, isso aí na minha, já fui jovem e bonito, hein, hoje eu sou só bonito, obrigado Daniela Busato, eu não tinha essa foto, realmente. Gente, Baltop, há mais de 10 anos, o seu autocenter de confiança, Sinduscom, de Balneário Cambrui e Camboriú, confiança, credibilidade, sem dúvida, é a gente que constrói, abasteça com segurança, tranquilidade, no nosso alto posto, distribui túnel de acesso à cidade de Camboriú, na rua Guarapari, e no início da Avenida do Estado, aqui em Balneário Camboriú. Ótica Itaçu, seus olhos merecem ser tratados, por quem entende do assunto, supermercado especial, especial como você, móveis rocha, móveis de qualidade, laboratório Ledra, análises clínicas com precisão, oral, estético, mesão, sem dúvida, o lugar ideal. Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, obrigado mais uma vez, por ter aceito o convite, estar conosco aqui na edição do Canal 5. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição para dar satisfação e prestar contas do nosso trabalho, e nesse momento, para parabenizar a cidade de Balneário Camboriú.